Olá, o Quem Fala na TV está no ar. Aqui você acompanha um resumo dos principais programas da TV Assembleia SP. No Discussão Nacional, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, recebeu o governador de Goiás, Marconi Perillo. Confira o trecho. Eu vim estudar aqui em Mogi das Cruzes, vim fazer engenharia. E era o ano 82, eu cheguei em 81. Em 82 começou a primeira campanha, depois da redemocratização, depois da autorização para que se tivesse eleições diretas para governadores. Uma coisa que me impressionava muito era a campanha do Montoro. Como eu estava vivendo aqui, a minha curiosidade era grande porque eu já tinha começado a estudar na Universidade Federal de Goiás e tinha me influenciado muito pela política. Porque eu fazia sociologia lá, eu vim fazer engenharia. E eu me lembro até hoje como é que era o gingo do Montoro. Que era abaixo a caristia, abaixo a inflação, Montoro é a solução. Abaixo o desemprego, abaixo a corrupção, Montoro é a solução. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, com o que aconteceu agora recentemente. As pessoas derrubaram a ditadura por conta da caristia, da inflação, da corrupção, do desemprego. Muito parecido com o que aconteceu recentemente no Brasil. Eu me empolguei muito. Eu, embora estudando, longe do meu estado, eu já tinha um interesse muito vivo pela política. Quando voltei, no ano seguinte eu voltei para Goiás. Naquela época, inclusive, eu saí daqui de Mogi, de trem até São Paulo, ônibus, para poder votar e voltei no dia seguinte. Tamanho era o meu interesse cívico pelas primeiras eleições diretas no Brasil. Que eram as eleições de governadores, eleições de prefeitos, deputados, senadores. E, logo que eu voltei, eu já fui trabalhar direto na Assembleia Legislativa, com um senador combativo da época, que era o senador Santino. E aí, me juntei a outros jovens e comecei a organizar o movimento da juventude. Em pouco tempo, nós tínhamos organizado a juventude do PMDB em todos os municípios goianos, inclusive os do Tocantins. Porque Tocantins era Goiás, naquela época. Então, foi um trabalho de formiguinha. Seguida, veio a eleição de 2006, de 86. Eu participei ativamente. Logo depois, fui para o governo. Nós ganhamos as eleições, eu fui para o governo. E continuei o meu trabalho. E acabou que virou uma coisa bastante natural a minha primeira candidatura a deputado Sandro Alca. Aliás, queriam que eu fosse candidato em 86 a deputado Sandro Alca. Eu achei que não estava na hora, eu estava muito imaturo ainda. Mas em 1990, finalmente, eu me candidatei. Apesar de termos feito uma espécie de dissensão em relação ao Iris Resende, naquela época a gente estava no PMDB, mas o nosso grupo já era antagônico ao do Iris Resende. Que era o grupo dominante do Iris Resende. Nós fizemos uma pequena dissidência. Do nosso grupo, apenas eu fui eleito, porque o Iris estava muito forte. Ele acabou sendo eleito de novo, governador naquele ano. E eu me elegi de deputado e já fui para a oposição. Direto para a oposição mesmo, sendo o PMDB. E logo fui me destacando pela atuação parlamentar, pela coragem de enfrentar os poderosos da época. E aí foi natural, eu fiquei um pouco receoso, mas acabou sendo natural a minha candidatura a deputado federal. Eu já estava tranquilo como deputado federal, líder de plenário na Câmara, líder do governo Fernando Henrique. Eu tinha uma boa relação com o presidente, o presidente queria que eu continuasse, que eu viesse a ser líder do governo na eventual reeleição minha. Mas eu acabei não ouvindo o presidente e como havia um clamor muito forte no Estado pela alternância de poder, eu me candidatei contra tudo, contra todos, contra todos os prognósticos, contra os apelos da minha mulher, da minha família. E acabei ganhando a eleição, fizemos uma campanha bonita, propositiva, de propostas. E me elegiou 35 anos. Depois veio a reeleição, eu digo assim, a minha primeira eleição foi a mais lúdica, a de governador, foi a mais bonita, a mais emocionante. A segunda foi a mais importante porque ela me afirmou enquanto liderança. A terceira foi a mais difícil, a de 2010, porque o Lula, o PT, o PMDB, todas as forças, todos os governos se juntaram contra mim e eu acabei vencendo de novo. E essa agora foi uma eleição que, na minha opinião, consolida todo um projeto de modernização e desenvolvimento do Estado. Com 27 anos, você foi eleito deputado estadual. Com 27 anos, a gente quer mudar e transformar o mundo. Houve uma decepção entre aquilo que você queria fazer e aquilo que a competência legislativa da Assembleia, dos Estados, limita. Ou seja, como foi essa experiência como deputado estadual? E aproveitando o gancho, nós temos uma reunião no Colégio de Presidentes da Assembleia, estamos lutando pela aprovação de uma PEC que procure dar um pouco mais de competências e atribuições aos legislativos estaduais. Como o senhor vê hoje o legislativo estadual e como foi esse encontro do jovem Marconi Perilo, esse primeiro encontro com o Poder Legislativo? Presidente, é muito mais cômodo quando você está na oposição. E naquele momento eu era oposição. Perfeito. E uma oposição muito agressiva, muito aguerrida, até mesmo agressiva. E a responsabilidade de quem está na oposição é muito pequena. Quer dizer, você acaba virando um franco atirador, defeitos você encontra fácil em quem está no poder. E eu procurei me cercar de bons assessores naquela época. Os discursos eram muito consistentes. Eu apresentei muitos projetos, muitos requerimentos. Mas eu me centrei fundamentalmente na crítica em relação aos desmandos da administração. Perfeito. E naquela época eu consegui fazer alguns pronunciamentos que ficaram muito marcados na história da Assembleia, porque eu geralmente levava denúncias muito... Consistentes. Consistentes. Muito substantivas. E sempre que eu fazia um discurso, no outro dia o secretário caía, porque as provas eram muito robustas. Então, assim, eu morava pertinho da Assembleia, ia a pé para a Assembleia, chegava às sete da manhã, era o primeiro a me inscrever no pequeno expediente, no grande expediente, fazia discurso o dia inteiro. Então, era uma coisa bacana. Quer dizer, eu estava ali atingindo o meu objetivo, que era defender minhas ideias, defender o ex-governador Santilo, com o qual eu tinha trabalhado, defender projetos que, na minha opinião, eram importantes, e ao mesmo tempo combater as mazelas. Então, foi um mandato delicioso, porque eu atuei muito naquela época. E depois, logo a seguir, eu fui para Brasília, aí já era deputado federal de governo, já era do partido do presidente Fernando Henrique, virei líder de plenário, e aí era uma outra coisa. Era defender o governo, defender as reformas. Nós fizemos, o presidente Fernando Henrique fez as últimas e mais consistentes reformas estruturantes no país. Eu participei ativamente da reforma do sistema de comunicações, a lei máxima, a lei mínima das comunicações. Isso mudou a comunicação brasileira, telefonia, etc. Eu participei da reforma da Previdência, reforma administrativa. O conceito de capital estrangeiro também foi mudado naquela época. A reformulação dos bancos, nós tivemos a aprovação também da desestatização de algumas áreas. Quer dizer, imagina se nós não tivéssemos flexibilizado o monopólio de energia. O Brasil hoje tinha entrado em colapso. De certa forma, nós demos uma flexibilizada no monopólio de petróleo, navegação e cabotagem, comunicações. Quer dizer, isso tudo fez o Brasil andar para frente. Lamentavelmente, isso deu uma parada depois nos governos seguintes, mas as últimas reformas importantes no Brasil ocorreram naquela época. E eu tinha muito prazer em defender conceitos, defender mudanças que efetivamente trouxeram para o Brasil uma estabilidade maior e uma modernização maior. Defenderam o plano real naquela época. Naquela época, o PT era contra o plano real. E nós fizemos uma cruzada muito forte na defesa do plano real, que estabilizou a economia, que melhorou o poder de compra, o poder aquisitivo dos mais pobres. Quer dizer, quando você convive com a inflação, quem perde é trabalhador, é pobre. A medida que você estabiliza a economia, o Fernando Henrique fez isso, nós conseguimos incluir dezenas de milhões de trabalhadores ao consumo. Pessoas que passaram a ter um pouco mais de conforto. Então, o mandato de deputado federal também me foi bastante interessante. E outra coisa, quando alguém quer ser candidato a governador de um Estado, ele tem que passar pelo Legislativo. A experiência na Assembleia Legislativa foi fundamental para mim e a experiência na Câmara também foi muito importante. Porque eu fiz muitas relações que me são úteis até hoje. A passagem pelo Senado da República também me fez ampliar meus horizontes, conhecer pessoas novas. Hoje, por exemplo, no governo do presidente Temer, mais de dez ministros foram meus colegas. Ou na Câmara ou no Senado. Isso facilita muito, abre portas. Mesmo no governo do PT, no governo do presidente Dilma, eu tinha lá ministros que tinham sido meus colegas. Queiro ou não queiro, isso facilita um pouco. Então, a minha experiência no Legislativo foi muito rica, muito importante. Eu fui situação, eu fui oposição. Como senador, eu era oposição ao governo Lula. Mas isso tudo agrega valor. Experiência. E o Legislativo é uma casa, é um lugar de debates muito ricos. Você tem pessoas mais medíocres que não acrescentam muito, mas você tem pessoas cultas, pessoas que têm espírito público, como na política e na vida de uma maneira geral. Você tem bons médicos, maus médicos, bons engenheiros, bons religiosos, maus religiosos. E assim também é no Parlamento. A gente tem pessoas incríveis no Parlamento que se dedicam à vida, com o espírito público, a fazer o melhor para a sociedade. O seu período de mandato com o deputado federal, como você mesmo colocou, coincidiu com o início da reconstrução do país. A ideia das agências reguladoras, o controle da inflação, a responsabilidade fiscal, o estado necessário, não o estado inchado. Mas para chegar lá, a sua eleição para deputado federal, um mandato de deputado estadual, na oposição, candidato temático, de críticas apontando. Como é que foi essa caminhada para o Congresso Nacional e onde foi a sua base? Foi uma base dispersa, difusa? Como é que foi feita essa eleição para o seu primeiro mandato federal? Como nós não temos o voto distrital no Brasil, ou o voto distrital misto, acaba que a base é muito ampla, muito difusa. Se você quiser ganhar eleição, você tem que andar muito. E eu andava muito, sempre andei muito. Eu nunca fiquei um final de semana em casa naquela época. Sempre nas bases, nas festas, nos eventos, discutindo com as pessoas. E eu consegui ampliar, apesar de que muitos dos meus colegas, que eram do governo, na época, da base do governo, diziam, olha, você vai ser deputado de um mandato só, porque você está fazendo uma oposição muito dura. E eu não vejo chance de alguém que faça uma oposição tão dura se eleger ou se reeleger. Então, muitos achavam que eu não fosse nem me reeleger a deputado estadual. Mas a minha atuação acabou me dando muito voto em Goiânia, na capital, e eu acabei conseguindo ampliar essa base exatamente pela força do trabalho. Eu sempre brinco que só há um lugar onde o sucesso chega primeiro que eu trabalho, que é o dicionário. Certo, verdade. Você trabalhou, não tem como você não alcançar seus objetivos, a vitória. E por força disso, eu acabei me elegendo deputado federal. Fiquei entre os 17, entre os 17, eu fiquei em sexto lugar. Para quem era da oposição, com poucos recursos, foi uma vitória. A primeira de deputado estadual eu fiquei em sétimo, entre 41. Poderia ter ficado em uma posição melhor, mas naquela época o jogo era muito duro. Eu era do PMDB, o Willis era do PMDB, e acabou que eles foram tomando minhas bases na reta final. Mas, de qualquer maneira, venci. E o mandato de deputado foi rico por isso, porque nós vivíamos, naquela época, um momento muito efervescente do ponto de vista das reformas. Quer dizer, eu ajudei a aprovar a lei de responsabilidade fiscal. Eu debati a lei de responsabilidade fiscal naquela época. Foi um evento importante, um divisor de águas em relação aos gastos públicos. Infelizmente, não se previu a lei de responsabilidade fiscal para o governo federal. A lei de responsabilidade fiscal faz falta à União. Quer dizer, nós, estados e municípios, assembleias, somos enquadrados e isso é muito bom. Eu, aliás, estou enviando uma lei de responsabilidade fiscal estadual, endurecendo mais ainda a LRF. Mas falta, em nível federal, uma lei que possa limitar os gastos, a gastança da União. As agências reguladoras foram um marco também importantíssimo na gestão do FHC. Quer dizer, aqueles marcos regulatórios em relação a todas as áreas de atuação, infraestrutura, social, saúde, aquilo foi muito interessante e, conceitualmente, é, na minha opinião, fundamental na fiscalização, na garantia da qualidade do serviço. Só que, com o tempo, essas agências foram perdendo a sua finalidade, à medida que foram sendo aparelhadas politicamente. Perfeito, exatamente. Perderam a independência. Quando fui presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, que é a comissão que sabatina, que tem a responsabilidade de eleger os diretores e presidente de quase todas as agências, a gente falava isso muito lá, as agências foram perdendo substância à medida em que foram sendo politizadas e à medida em que não foram tendo independência e autonomia. Você precisa ter agências com salários, com funcionários qualificados, bem remunerados, com o número de servidores, altura dos serviços que eles fiscalizam e regulam. Precisa ter agências com quadros muito qualificados dirigindo essas agências para que elas não se desvirtuem. Uma agência tem que proteger o consumidor, proteger o cidadão como um povo. Ela não pode ficar à mercê de proteger quem está cometendo desmandos, coisas erradas. Imagina uma agência que fiscaliza a qualidade de remédios. Se ela for negligente em relação à finalidade dela, que é zelar pelos bons produtos, ela vai permitir que algum laboratório fabrique algum remédio que vai matar as pessoas ou que vai trazer um dano à saúde da pessoa. A agência que fiscaliza a telefonia. Se ela não for uma agência autônoma, independente e dura, ela vai permitir que as telefônicas não cumpram com o seu objetivo, que é de prestar um serviço de qualidade. Na área do transporte, se ela não fiscaliza, amanhã uma ponte, um viaduto vai cair. E assim por diante. Então, eu acho que o advento das agências, desses marcos regulatórios, foram, na minha opinião, muito albissareiros e isso é preciso retomar o curso natural novamente. É preciso que, como foi feito agora pelo presidente Temer em relação à Petrobras, não entra política. Quer consertar uma empresa daquele tamanho, bota gente competente e pessoas que vão efetivamente zelar pelo patrimônio e fazer com que aquela empresa cresça. Em relação a outras áreas de atuação do governo, Banco Central, por exemplo, colocaram lá agora uma diretoria, enfim, com esses critérios. O Banco Central, aliás, tem merecido essa atenção de todos os governos. Mas, em relação às agências reguladoras, eu não tenho dúvida de que é preciso mudar também. Adaptar. Agora, uma coisa que eu não entendo. Todo mundo que chega no Congresso Nacional, no primeiro mandato, colegas meus, inclusive, ex-presidentes da Assembleia aqui em São Paulo e de outros estados também, encontra muita dificuldade. liberdade. É um novo mundo. Ali são 513 deputados federais. Até você se conhecer, os deputados andam, inclusive, com um crachá para um poder chamar o outro pelo nome. Você chega com 31 anos. Como é que foi essa adaptação tão rápida a ponto de se tornar líder? Como é que foi isso? Explica para a gente. Tem muitas pessoas que gostam de política e assistem esse programa. Inclusive, estão todos interessados em saber. Nada é por acaso. Chegou o governador mais jovem do país. Então, dá essa dica aí de como é que é esse relacionamento no Congresso. Bom, em primeiro lugar, é forçoso reconhecer que nós temos um Congresso com muitos deputados. Eu cheguei a uma época a apresentar um projeto de lei propondo a redução do número de deputados. Você é presidente de uma Assembleia que conta com 94 deputados estaduais. Já é muita coisa. Você conhecer todo mundo demora um tempo. Dá um bocado de confusão com 94. Agora, imagine 513. É muita gente. Não sei, sinceramente, se é necessário ter tanto deputado. Agora, eu sempre fui uma pessoa que primei pelo bom relacionamento. Então, eu chego, quero conhecer logo. Eu já cheguei na Assembleia, na Câmara e quis ir para a Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde passa tudo. Baixaram em Direito. Então, eu não era ainda naquela época. Eu não era. Mas eu me interessei pela CCJ e fiquei lá os quatro anos. E, com o tempo, eu fui ganhando o respeito e a simpatia do meu partido, da liderança do meu partido. E, à medida que eu fui escalado e eu fiquei quase quatro anos como líder de plenagem, aí você acaba se transformando em uma referência, porque eu é quem orientava os votos da bancada do PSDB. E ali são poucos. Naquela época, nós tínhamos muito menos partidos. Éramos poucos os que orientavam as bancadas. Era PSDB, que era o Partido do Governo, era o PFL, o PT, PMDB. E, à medida que você está numa posição daquela ali, você acaba ficando mais conhecido. Então, primeiro o relacionamento. Depois, a própria forma com que você atua. Se você chega ali e também começa a falar coisas que não têm nexo, ou seja, que não têm consistência, você acaba também se perdendo. Eu procurei estudar muito o regimento, para quem é deputado é fundamental. Passei a estudar muitos temas que estavam sendo debatidos. Quer dizer, eu sempre de manhã estudava muito a pauta do dia, para que eu pudesse falar daquele determinado assunto com propriedade, com conhecimento de causa. Então, essas coisas todas foram importantes. E eu procurei me relacionar não só com os deputados do governo, mas também procurava ter uma relação respeitosa e republicana com quem não era do governo. Isso fez com que eu acabasse tendo uma boa relação. E o contato com o FHC? O Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, professor, respeitado internacionalmente. Como é que ele era uma pessoa acessível, afável, era difícil conseguir uma audiência com ele? Como é que você foi conquistando a confiança no seu trabalho, na sua competência, por par do presidente? Bom, o presidente Fernando Henrique é uma pessoa encantadora, um sedutor, uma pessoa inteligentíssima, que dá muito prazer conversar com ele. Mas eu comecei essa relação com o Sérgio Mota, que era o ministro mais forte do governo na época, ministro das Comunicações, e foi ele quem liderou toda a... Revolução nas telecomunicações. Toda a revolução nas teles. E eu acabei, por conta da minha relação com o Sérgio, que se deu por conta do embaixador Sérgio Amaral, que tinha casa em Pirinópolis, em Goiás, e eu conheci o Sérgio lá em Pirinópolis, mas porque também um dia o Sérgio precisou que eu o defendesse em relação a um parlamentar, que estava fazendo muitas críticas a ele. E eu fiz uma defesa muito corajosa ao lado de quem eu estava criticando. E ele assistiu isso pela televisão e eu acho que passou a me admirar, a me respeitar, porque eu não deixei de falar nada que tinha que ser dito, mesmo tendo ao meu lado o deputado, que era alvo das minhas críticas. E com o tempo eu ganhei confiança dele, eu acho que ele foi transmitindo isso ao presidente do FHC, e o presidente do FHC começou também, certamente, a ter informações a respeito da minha atuação como líder de plenário. Eu acho que isso também ajudou. Logo eu tive as primeiras conversas com ele, em Pirinópolis, em Brasília, tive quatro, cinco audiências com ele, foram sempre audiências muito agradáveis. É claro que a primeira você tem um frio na barriga, afinal de contas é o FHC, esse intelectual respeitado, sem todo mundo. Mas com o tempo eu acabei virando um grande amigo dele. Ele conta nesse último livro dele, no segundo, que me advertiu que não dava para disputar, que era muito difícil, que ia perder um bom deputado e que eu ia perder as eleições, ele achava isso. E não só ele, mas todo mundo achava isso também, que eu estava enfrentando um mito da política de Goiás. Mas acabou que eu não tive como não aceitar esse desafio de ser candidato a governador, porque senão também não valeria a pena continuar na política. A gente não tinha candidato, ninguém queria ser candidato. Era uma eleição perdida. E nenhuma liderança mais tradicional topou sequer discutir o assunto. Nós íamos ficar sem candidato a governador. O programa Assembleia Debate analisou o assédio sexual no ambiente de trabalho. Um bate-papo informal, mas com informações de extrema importância para a sociedade. Acompanhe. Tem uma frase minha para completar, a do grupo de amigas aí, jornalistas. Você é tão competente indo quanto vindo. O que a gente tem a falar sobre isso, meninas? Thales. Olha, Silvia, essa campanha surgiu de uma forma muito espontânea. Não foi nada organizado e a gente não imaginava a repercussão que teria. Eu e uma colega, Janaína Garcia... A gente fala da jornalistas contra o assédio. Jornalistas contra o assédio. Eu e uma colega, Janaína Garcia, ficamos extremamente revoltadas com a demissão da repórter do IG, que é importante dizer, estava fazendo o trabalho dela, foi assediada dessa forma, como a gente viu, e foi demitida, 14 dias depois. Sem explicação. Sem explicação. Foi uma demissão única, direcionada. A gente sabe que foi a presidência do grupo que decidiu por isso. E é uma menina de 21 anos, no começo da carreira, que está arrasada. Então, assim, ela... Quem resolveu dar voz? Pois é. E aí a gente... A gente pensou, eu e a Janaína, pô, a gente precisa fazer alguma coisa. E decidimos fazer esse vídeo e em menos de cinco... Em cinco dias hoje, cinco dias de campanha, a gente já alcançou dois milhões de pessoas. Esse vídeo só na fanpage do Facebook tem meio milhão de visualizações. Então, eu acho que isso demonstra o tamanho da demanda. Quantas jornalistas são assediadas? Desde sempre. E é uma caixa preta, porque nunca esse assunto tinha vindo à tona. As pessoas nunca tinham falado sobre isso. O que você acha que multiplicou esse poder aí dessa jornalista, do IG, da página que vocês fizeram, até dois milhões de views aí, de visualizações aí na mídia social? O que você acha que... Falou que estava engatado aqui na gente? O que é que vocês fizeram que ninguém tinha feito antes? Eu acho que é exatamente isso. É uma soma de fatores. O movimento feminista... Elas vão poder falar muito melhor do que eu, mas o movimento feminista existe desde os anos 60. É um movimento bem estruturado. Mas as redes sociais trouxeram isso, democratizaram as ideias feministas. Então, assim, muitas mulheres não tinham ideia do que é um assédio. Eu sou uma dessas mulheres. Então, assim, com essa ascensão do feminismo nas redes sociais que aconteceu nos últimos dois anos, as mulheres começaram a ganhar voz. É o empoderamento que a gente tanto tem falado ultimamente. Exatamente. É o empoderamento. Então, eu tenho certeza que essa situação da repórter do IG, se tivesse acontecido há cinco anos... Passaria abatido. Passaria abatido, certamente. E deve ter acontecido, não com ela. Não, com certeza. Com todas as outras. Com certeza. Eu acho que, assim, dois milhões de pessoas se mobilizaram, tiveram acesso a essa campanha. Isso demonstra que é um tema que está no nosso cotidiano. Não é algo que acontece só com a repórter do IG, que acontece só com a Thaís, que acontece só com a Silvia. Ou só com jornalistas. Ou só com jornalistas. Isso é muito importante de ser dito. É muito importante. Mas eu acho que o jornalismo é emblemático, porque o jornalismo carrega o peso de denunciar as mazelas da sociedade, de cobrar transparência. Mas quando é o processo inverso, de olhar para si, de olhar para a profissão, a gente não faz isso. Isso que ela falou tem um peso extremamente atual, né? Quando o exercício é o contrário, a gente aponta muito o dedo, nós jornalistas, né? Denuncia, deixa tudo explícito, vai atrás da notícia. Mas o problema é quando a gente anotiza. Quando acontece com a gente, a gente se cala. Mari, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Enfim, estudos, pesquisas, o que você conhece desse mundo? A impressão que me dá é que o que ocorre no mundo do trabalho, e isso está presente em quase todas as atividades econômicas, as diferentes profissões e ocupações, ela reflete a sociedade em que se vive, né? Então, é uma sociedade que naturalizou essas relações entre homens e mulheres, atribuiu papéis determinados, então, as mulheres confinadas ao espaço privado, e os homens se reservavam o espaço público, né? O espaço do poder, da política, do mundo do trabalho. Então, quando as mulheres entram no mercado de trabalho de forma massiva, a gente no Brasil, a partir dos anos 60, cresce essa consciência, mas também tem um certo incômodo, uma inconformidade. É porque é como se as mulheres estivessem fora do lugar, porque o seu lugar reservado, historicamente... É lá em casa. Exatamente. Então, há uma reação, e é uma reação positiva das mulheres, no sentido de enfrentar isso, e começam a dar mais visibilidade a essas situações que, e eu concordo totalmente com a Thais, exatamente nesses últimos anos, por exemplo, e eu acho que os meios de comunicação e as redes sociais, elas têm colaborado muito para trazer para o conjunto da sociedade essas denúncias, porque as mulheres, por medo, por vergonha... Criação. Exatamente. E principalmente quando se estabelece relações de hierarquia e de subordinação. Tipo... Dentro do ambiente de trabalho, com a gerência, com a chefia, com o encarregado. Então, esse caso, por exemplo, com a jornalista, era em pleno ambiente de trabalho, e com uma pessoa com quem ela estava entrevistando, que ela não tem, digamos, nenhuma relação de subordinação de hierarquia, nenhuma. E o qual ele, inclusive, tinha que se agradecer, porque ele estava tendo a oportunidade, tendo o passo, exatamente, de alguém que está começando. Então, mas eles agem com uma naturalidade tão grande, porque, na verdade, veem as mulheres como objeto, né? Aí eu vou ser advogada do diabo aqui. O MCBL não é, nesse caso, produto do que a gente já vive? Coitado. Eu vou até pensar assim. Ele só está reproduzindo o que ele vê, o que ele vive, o que ele tem ali na esquina, ali dentro do camarim. Enfim, ele é tão culpado nessa história, por exemplo, Thais, o que você acha disso? Quando você soube dessa notícia, te chamou a atenção ou foi mais uma notícia ali que você leu na internet? Enfim, passou para a próxima. Essas notícias que quando declodem, só faz constatar o que a gente vê no cotidiano com as mulheres. Mas a gente não pode fazer o que você está fazendo de inverter a ordem, porque a gente está começando a vitimizar o culpado, o agressor. No caso, o MCBL. O MCBL. Que a gente ouviu ali claramente as palavras dele, não foram os dados. Foi história contada. Toda vez que a mulher é vítima, a gente culpabiliza a mulher e vitimiza o agressor. Estava diminuindo a saia, bebeu um... Sim, sim, é o grande erro. As matérias, as chamadas são... MCBL é acusado de assédio. Quando não se fala, a repórter sofreu assédio, não se dá a visibilidade. Jornalista sofre assédio em entrevista com o cantor. Inverte-se. Ai, coitado, ele é acusado. Então, ainda... MCBL é acusado de assédio. Ainda há a possibilidade de ele ser absolvido. Não foi ainda... A gente inverte toda a lógica do sistema. E a gente, nessas notícias, a gente também reproduz a violência contra a mulher. É uma reprodução, porque você está deixando de dar voz a ela e está desqualificando a... Está levantando dúvidas, na verdade. Sim, desqualificando o que ela diz. E dizendo, ai, coitado, ele é um produto da sociedade. Está bom. E ela? Ela tem que aceitar? Então, já que a sociedade impõe para a mulher que ela tenha que ficar dentro do espaço doméstico, tem que aceitar as ordens de homem... Ela quer falar, ela que volte para casa, né? Sim. A gente está culpabilizando. Então, vamos condená-la e absolvê-la. Quando você leu essa notícia, você falou aqui um pouquinho, daí pensou em se juntar aí com outras parceiras na profissão e dar voz para esse problema que a gente vive há tanto tempo. E eu falo a gente porque eu me incluo nisso como mulher, como jornalista, como profissional. Enfim, aqui o programa não vai falar sobre o meu caso, sobre o seu caso, nem nada, mas a gente quer pluralizar isso, pegando aí um exemplo da MCBEL com essa jornalista daí. Duígue, quando você leu, o que você sentiu? Eu estou perguntando isso porque quando eu li, eu não entendi a manchete. O que me chamou a atenção foi a manchete dada, que é MCBEL, é acusado de assédio. Aí eu fiquei assim, acusado de assédio, será que assediaram ele? Eu ainda me pergunto, será que assediaram ele? Nossa, que estranho isso, né? E que tipo de assédio, eu pensei? Acho que foi moral. Em momento algum, passou pela minha cabeça que era ele o réu da história ali, né? E aí quando eu li, enfim, fiquei... É isso. O que a Thais falou é importante, né? Porque você tira o protagonismo da repórter. Mas quando eu li, eu pensei, coitada dessa menina. Eu também pensei a manchete. Sabe por quê? Porque as pessoas vão encontrar várias desculpas para tirar a culpa do Biel. Vão dizer que ela perguntou algo que ela não deveria ter perguntado. Entrou num nicho que não era de música. É, ou então que talvez ela se comportou... Incompenentemente. Vão duvidar. Sim. Vão falar um termo na internet. Ai, que mimimi dessa repórter. Ela está reclamando à toa. Aí surgiu o áudio. Porque o áudio é incontestável. Mas ainda assim, eu não imaginava que o Wig a demitiria tão rápido. Mas eu pensei, se o nome dela vier à tona, ela vai carregar uma mancha para sempre. Ela vai ser a repórter que foi assediada pelo Biel, mas nem foi tão grave assim. É isso que a gente vive mesmo no mercado? Nós não temos mais que expor a vítima. A gente tem que começar a expor os agressores. Porque eu acho que a gente só vai conseguir mudar um pouco essa cultura assimétrica de poder quando nós começarmos a expor as pessoas que ofendem. Não só com relação à mulher, mas qualquer outro grupo social. Por exemplo, a questão do racismo, a gente tem que expor o agressor. E não mais quem sofreu. Não mais quem sofreu. Porque a gente coloca a vítima numa situação de exposição. E o ofensor fica de canto. Vocês já passaram por isso? Ah, sim. Já. Todas aqui, né? Acho que todas. Toda mulher que se submete a entrar no mercado de trabalho e fazer bem o seu serviço, bem a sua profissão, ela é sempre submetida a qualquer tipo de assédio. Agora, até que ponto é assédio? Agora estão me vindo aqui coisas na cabeça. Você passar, você está bem vestida, você está chamando a atenção, eu digo, num bom sentido. Você tem um corpo bonito, você é uma mulher bonita, você passa e chama a atenção. E as pessoas olham. Isso é assédio? Depende. O assédio, ele vai ser considerado assédio. Até para quem está em casa entender isso. Porque se não, daqui a pouco, o homem olha, está todo mundo apontando o dedo. Quando você não aceitar, você se sentir constrangida, aí sim é o assédio. Quando te machucar, te constranger, isso é assédio. Isso é considerado um assédio moral e pode ser o sexual também, a depender das palavras que foram ditas. Se você não se sente confortável, você não quer recepcionar aquele tipo de elogio cantada, que é a campanha do Chega de Fio Fio, da Defensoria com o Finke. Chega de Fio Fio. Isso, nós temos uma campanha, a Defensoria junto com o Finke e Olga. É isso, você se sentir constrangida, machucada, isso sim é assédio. Envergonhada, isso é assédio. Se não, se é um galanteio, você está receptiva a receber um galanteio daquela pessoa, não é assédio. Eu estou pensando aqui, me vem uma outra frase que a gente sempre ouve nas ruas. Ou lá em casa. Ou lá em casa. Como é que eu defino essa frase? É o quê? Ou lá em casa. É um assédio. É um assédio moral. É um assédio moral. É um assédio moral, para mim, sexual. Porque está querendo dizer, se você estivesse lá na minha casa, como disse o Biel, eu te quebraria no meio. Isso. Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que tem uma, a gente recebeu algumas críticas assim, mas vocês querem acabar com a cantada? Então, é que é o outro lado que eu estou tentando ver da história, porque daqui a pouco os homens vão ficar todos acuados também, falando, nossa, não podemos mais olhar de olho, assim, que assédio. A gente até, vamos tentar ponderar isso daí. Como é que vocês foram vistas por esse outro lado? Pois é, a gente recebeu esse questionamento, mais do que uma crítica, e eu acho que é muito importante dizer que essa não é uma discussão homens versus mulheres. Não tem nada a ver com isso. Cantada é uma coisa, assédio é outra, não é uma linha tênue, é muito claro, é muito evidente. E complementando o que a Thais disse sobre essa questão do constrangimento, eu acho que tem muito a ver com a relação de poder, o assédio. Porque você se aproveita de alguém que é mais vulnerável. Apesar do Biel não ser chefe direto dessa repórter, ele é famoso, ele é um cantor que tem 5 milhões de seguidores no Instagram, e ela com certeza se sentiu acuada em respondê-lo, porque ela pensou, se eu desagrado esse rapaz, ele tem uma grande gravadora por trás que pode ligar, falar com o meu chefe e eu posso ser demitida. Então, há uma relação de poder ali. A gente recebe muitas reclamações de muitas confidências, de estagiárias que são assediadas pelo chefe, de, de repente, um repórter mais velho que assedia uma produtora mais jovem. Então, tem muito a ver com essa questão do constrangimento e também do poder. Isso diferencia muito. O fato é que é assim, essa jornalista que virou o nosso símbolo aqui no programa, representando todas as mulheres que foram para as ruas, literalmente, saíram de casa. Não vou nem falar que foram para as ruas, saíram de casa. Ela acabou sendo demitida. A gente está falando de fatos. Aconteceu algo, foi publicizado. Duas semanas depois, ela foi demitida. Alguém sabe o que aconteceu nessas semanas que se passaram entre a denúncia dela? Alguém teve contato com ela? Você teve... O que ela contou, assim, que a gente não leu? Olha, como eu disse, ela tem 21 anos, é muito jovem, muito nova. Acabou de sair da faculdade, provavelmente. Ela era estagiária, ela não era contratada. Ela está extremamente abalada. Nem começou a carreira, né? Não, nem começou a carreira. Ela não participa do vídeo, acho que isso é importante dizer, mas ela participa de um grupo... Do vídeo que a gente viu ali. Do nosso vídeo, da campanha Jornalistas contra o Assédio. Mas ela participa de um grupo secreto que a gente tem para a discussão dessas questões, de tudo que aconteceu com ela e também do empoderamento das jornalistas. E ela manteve uma postura mais anônima. Mas procurou a Janaína Garcia, que é a outra idealizadora da campanha, nos apoiou e disse que está sendo assistida juridicamente. Como é que foi o ambiente de trabalho, assim, depois que ela... Você sabe como é que ela... Olha, pelo que a gente soube, ela... Porque isso acontece também, não precisa ser só ser demitida. Você vai trabalhar no dia seguinte, você já tem um... Acho que um clima, assim, alguma coisa está diferente, assim. Você está mesma, mas as coisas parecem que mudam, não sei. Ela falou alguma coisa desse relato? É, pelo que a gente soube, através dela, enfim, o que chegou até nós é que ela voltou a trabalhar, não se falava em outra coisa. Em um primeiro momento, o Igui chegou a apoiá-la, fez até uma reportagem sobre o assédio e tudo mais. Só que ela foi afastada, porque ela disse que ela estava ainda muito mal, precisava resolver alguns problemas. E quando voltou desses dias fora... Ela ficou trabalhando. Ela foi demitida, foi o que chegou até nós. O programa Por Dentro da Política recebeu o deputado Coronel Camilo. Assista um trecho comigo. Nós precisamos, seja qualquer organização precisa disso, e a Assembleia também precisa de um órgão que faça o saneamento interno, né, dos seus próprios integrantes, e nesse caso, dos parlamentares. O Conselho de Ética, ele se instalou agora, recentemente, né, não tinha se instalado no ano passado, porque não havia nenhuma denúncia a respeito, né, já haviam sido designados membros, mas tinha sido instalado. Então, agora foi eleito presidente, é uma honra para mim, a deferência dos demais deputados da presidência, e nós estabelecemos um roteiro agora, né, porque o nosso Código de Conduta e Decoro Parlamentar, Código de Ética e Decoro Parlamentar, ele não prevê algumas situações que aconteceram agora, né, de termos integrantes do próprio Conselho, com ações que precisam ser avaliadas pelo Conselho. Então, desta feita, nas próximas reuniões, devemos aprovar esse roteiro, e daí dar andamento às denúncias que aportem ao roteiro, né, que aportem ao Conselho. Deixar bem claro para aqueles que nos assistem que esse Conselho é só para o caso dos parlamentares, né, se for um funcionário da Casa, por exemplo, isso tem um outro procedimento dentro da Casa. E no caso dos parlamentares, a denúncia tem que ser feita através de um outro parlamentar, então, se alguém de fora, por exemplo, quiser fazer alguma associação, precisa procurar um parlamentar, ele tem que comprar essa ideia, né, para poder fazer a denúncia aqui, até para a gente não ter uma série de muitas, né, aportar muitas coisas aqui que não são próprias do Conselho de Ética dos deputados. As representações, as bancadas, são definidas conforme o tamanho de cada partido na Casa? Isso. Como o Código de Ética, ele funciona, o Conselho de Ética, ele funciona semelhante a uma comissão. É proporcional, né, à presença do partido dentro da Casa. Então, nós temos nove integrantes, mais o Corregedor, então, são dez integrantes. Temos um partido que tem a maioria na Casa, com 22 deputados, que é o PSDB, então, tem direito a duas vagas. Os demais partidos, os nove partidos que participam, aí, uma vaga cada um. Vamos falar sobre a questão do ouvidor das polícias, o Júlio César Fernandes. O senhor pediu a exoneração ao governador Geraldo Alckmin, a exoneração do ouvidor? Isso, a exoneração do ouvidor. E vamos explicar por quê. Primeiro, queria deixar bem claro para todos, sou totalmente a favor da transparência nas ações. Quero dar a maior visibilidade possível ao que está sendo feito na Assembleia, seja no meu gabinete, seja no Código de Ética, no Conselho de Ética, assim como nós fizemos na Polícia Militar. E o ouvidor, o que é o ouvidor? É alguém que deve escutar as reclamações, para quê? Para que ajude a segurança pública a melhorar. Então, ele foi criado lá em 97, pelo governador Mário Covas, depois de um fato grave acontecido com a Polícia Militar, denominado aí Favela Naval, onde houve desrespeito aos direitos humanos. E a formação desse, a lista para indicar o ouvidor é feita pelo CONDEP. Ocorre que esse ouvidor atual, ele tem se manifestado de pronto na imprensa. Então, esse caso, alguns casos que aconteceram, nem tinha apuração, ele nem, sequer ele teria, ele tinha requisitado para conhecer os dados, ele já veio à imprensa e se manifestou. Então, ele começou a atuar como investigador, como comentarista, né? E o que é pior, dando a sua impressão pessoal. Por que que isso é ruim? Porque quando se fala em ouvidor, todo mundo acha que é alguém ponderado, que já estudou o caso e vai falar a respeito de um assunto. E não é o que está acontecendo com ele. Vamos fazer um paralelo. Você pega um bundesman da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, ou qualquer outra mídia grande, ou qualquer empresa grande, ele vai falar depois de ter conhecimento. E o nosso ouvidor aí, o doutor Júlio César, ele tem sido, ele tem desrespeitado essa regra básica da ouvidoria. Ele tem vindo a público fazer críticas, e o que é pior, trazer junto com essas críticas, questões como resquício da ditadura, coisas que não precisavam nesse momento, né? Não é a função dele. Ele está sendo imparcial, ele está cometendo uma irresponsabilidade, porque como ouvidor ele tem uma função pública, ele precisa se atentar a isso, né? E, principalmente, demonstra não estar preparado para o cargo. Ele pode ser exonerado, é feita uma lista tríplice, essa lista vai para o governador, o governador escolhe um. Desta lista encaminhada aí para a Secretaria da Justiça, que é a quem está lá atrelado com o DEP. E, nesse caso, nós estamos pedindo exoneração. Chegou até a dizer que não pode? Pode sim. Quem nomeou, pode exonerar. Então, a gente está pedindo exoneração ao governador do Estado. O senhor fala em despreparo para o cargo, e ele foi escolhido numa lista tríplice. Quais são os critérios para definição de quem vai ocupar esse cargo? Hoje, não existe um critério básico, né, para se preencher o cargo. É, assim, uma livre escolha do CONDEP, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa, que é um órgão, né, que está ligado à Secretaria da Justiça. Não existe assim, ó, precisa ser advogado, precisa ser engenheiro, precisa... não tem. É uma... isso está na... só diz que a lista tem que ser indicada, a lei fala só desta forma. A lista montada pelo CONDEP será encaminhada ao governador do Estado. Não tem critérios. E isso também é um problema que nos preocupa. Tanto é que eu apresentei um PL agora, também um projeto de lei complementar, para fazer... para trocar a forma com que o ouvidor é... ele é escolhido. Não o ouvidor é escolhido, a forma como é feita a lista tríplice, para que ela saia do CONDEP e fique com a própria Secretaria da Justiça, podendo, inclusive, pegar membros da sociedade diferentes, não só aqueles indicados pelo CONDEP. O CONDEP vai continuar indicando, só que quem vai fazer a triagem e montar a lista tríplice, desta vez, se o projeto for aprovado, será a própria Secretaria da Justiça. É um projeto de lei para extinguir a prerrogativa do CONDEP de indicar o ouvidor das polícias. Exatamente. É esse o objetivo. Ao longo do tempo, se mostrou ineficaz a forma como está sendo feita. Os últimos ouvidores, com raras exceções, eles foram pessoas parciais e totalmente contrários, avessos à ação policial. Ele tem que ser um crítico, ele tem que ser alguém que realmente vai ajudar a sanear as instituições, não só a Polícia Militar, como a Polícia Civil e a Polícia Científica. Mas ele, o que se mostrou, essa escolha tem se mostrado pessoas que tiveram problemas, né, ou pessoas que foram, em determinado momento, perseguidos, ou pessoas que tiveram casos, como o doutor Dantas, lá, de perseguição, lá, da polícia, lá no estado, né, no estado nordeste, onde ele, de onde ele veio. Nós tivemos casos, por exemplo, de doutor Funari, que foi vítima da própria ditadura, com relação à tortura. Então, o que nós precisamos? Colocar pessoas mais isentas, pessoas que sejam, sim, firmes no saneamento, mas pessoas que sejam equilibradas e isentas aí, o que não está sendo feito com esse último ouvidor. A ouvidoria foi criada em 97, o senhor mesmo destacou, pelo governador Mário Covas, a lei 826 daquele ano. 826. E essa lei traz as atribuições do ouvidor? Traz as atribuições do ouvidor. Esse projeto de lei que o senhor apresentou modifica esta lei? Não, não. Ou apenas ela estima a prerrogativa do CONDEP? Não, só modifica a forma de construção da lista triplice. Na realidade, tira a responsabilidade do CONDEP e passa para a Secretaria da Justiça. O CONDEP continuará indicando, só que não diretamente ao governador, ele vai indicar ao Secretário de Justiça. O secretário pode até aceitar os três nomes indicados pelo CONDEP, mas ele vai ter a liberdade de incluir mais pessoas no critério da própria Secretaria da Justiça, que tem outros setores lá, que também lidam com várias questões, que poderiam indicar outras pessoas. E não mexemos nas atribuições. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses. Quais são as atribuições de acordo com a lei 826? Dentre as atribuições, as principais delas são receber as reclamações, requisitar informações dos órgãos policiais, sugerir providências à Secretaria de Segurança ou às polícias. E tem como braço fundamental as corrigidorias das polícias. Ou seja, não está entre as atribuições do ouvidor dar publicidade desta forma ao que ele está fazendo. Existe sim, nas atribuições dele, fazer um relatório trimestral e apresentar à Secretaria de Segurança. E apresentar a esta Casa de Leis o relatório anual sobre as denúncias, sobre o que ele apurou, sobre a quantidade de denúncias, sobre fatos importantes. E também está, nas atribuições do ouvidor, fazer sugestões de melhoria. Ele pode falar, olha, mudar isso, mudar aquilo na polícia, né? Agora, não está em nenhum momento escrito que ele tem que vir a público logo após um fato, no calor dos acontecimentos, sem ter ainda os dados completos sobre as ocorrências, se manifestar e pior, criticar a polícia, criticar o método de treinamento da polícia. Ele chegou a fazer críticas aí, que os policiais deixaram de usar o método Giralde e citar coisas que não estão no método Giralde, como a utilização do revólver, como atirar nos braços. Isso não ocorre hoje, não é assim que o método Giralde prega. E esse método, ele foi aceito internacionalmente pela Anistia Internacional. Então, o que nós precisamos fazer aí, nesse caso do ouvidor? Ele tem que se ater àquilo que está escrito que ele tem que fazer. Pode até vir a público, eu não sou contra que ele venha a público, mas que venha com conhecimento, falar com fundamento das coisas. O método Giralde, o senhor comentou, até para o público ter um entendimento, ele prevê que, no caso de ação por tiros, do policial, ele tem que atirar em membros inferiores. É uma das previsões? Não, então, o ouvidor disse isso. Uma das previsões. É, o ouvidor disse isso, mas não é assim. Então, vamos lá. O método Giralde, o que aconteceu de novo, após aquele evento trágico de favela naval? A Polícia Militar, ela se reinventou, ela se internou, estudou e falou, precisamos modificar. Isso foi em 97 para 98. Definiu três princípios básicos de ação. Respeito aos direitos humanos, incondicionalmente, gestão pela qualidade, trabalhar com as melhores práticas e Polícia Comunitária, trabalhar com o cidadão. Dentro do processo de gestão, criou um método de tiro, porque o policial, quando houve essa modificação, trouxeram especialistas da Europa, dos Estados Unidos, para agir aqui. E aí, nesse momento, esses especialistas mudaram até o layout do alvo de tiro da polícia, colocando um quadrado, como simbolizando os braços e as pernas dos cidadãos para a polícia tentar atirar. O que aconteceu? Começaram a morrer policiais. Aí, o coronel Giralde, que é campeão de tiro, coronel aposentado da PM, ele criou um método chamado método de tiro geral para os países que há possibilidade de confronto. Por quê? Os policiais tentavam atirar no braço? Isso é impossível. Quando que se atira no braço? Quando você está com um sniper, um atirador de elite, que você pode fazer pontaria. Imagina o policial no dia a dia correndo tentar acertar no braço? O que aconteceu? Ele morria. Então, mudou-se esse procedimento e o método de Geralde disse exatamente o que eu vou falar para vocês. Você verbaliza, você tenta desestimular o marginal, o infrator da lei, você tenta acabar com a ação. Se você tiver condições de se proteger, você fica negociando. Se não tiver condições e ele atirou em você, para revidar ou evitar ou parar essa agressão injusta, o método prevê que se dê dois tiros sequenciais no dorso da pessoa. Não tem nada disso de atirar no braço ou da perna. Só se você puder fazer pontaria. O que não acontece no dia a dia, na dinâmica das ocorrências. Você vai atirar onde? No dorso, para quê? Para que você não erre e para que você fique vivo. O policial não tem a obrigação de morrer. Ele até se compromete a isso e acontece isso. Não é retórica, acontece na prática. Esse ano perdemos mais de 30 policiais. Então, o que ele vai fazer? Quando ele está sendo agredido a tiros, ele vai atirar no dorso do infrator da lei para derrubá-lo. Derrubou, acabou. Para aí a questão. Tanto é que a arma utilizada hoje é uma arma de calibre .40. Se estudou no mundo e se chegou à conclusão de que esse calibre, a largura desse calibre é a que dá o impacto de poder de parada. E ela é feita de uma forma que ela é na frente, ela é oca, chamada rolo-point, justamente para ter esse poder de parada. Ela bate no primeiro, no infrator da lei, não transfixa o corpo e acerta outros como acontecia com o revólver e com a 9mm. Então, isso foi tudo estudado e para preservar a vida, principalmente de terceiros. E a ideia é assim, primeiro, tentar falar com o infrator para que ele desista da ação. Não conseguindo ele, se ele está tentando agredir o policial a tiros, o policial vai se defender e sem essa ideia de atirar nos braços, nas pernas, de maneira nenhuma. Naquele dinâmica, ele vai se proteger. Atirando aonde? No dorso. O senhor chamou a atenção para mais de 30 mortes de policiais este ano. Qual tem sido o papel do legislador para tentar mudar esse cenário de perda de policiais? Nós estamos tentando, através dos nossos deputados de Brasília, principalmente porque isso é uma legislação federal, aliás, estamos trabalhando em duas linhas. Primeiro, em Brasília, porque hoje é uma legislação federal, para que se diminua o sentimento de impunidade. Esse alto nível de confronto que nós temos no Brasil é pelo sentimento de impunidade e infrator da lei. Ele corre o risco de não ser pego e, se for pego, por pouco tempo ele já está nas ruas novamente. E terá toda uma assistência do Estado, não que não deva ter, mas muitas vezes paternalista, com progressão de pena, com visita íntima, com saída temporária. Uma série de coisas que acabam beneficiando a mais. A pena deixou de ter o sentido principal, que é pena. Pena é punição. Depois, no segundo momento, vão pensar em outras coisas. Então, na área federal, para tornar mais rígidas as leis, ou a dosimetria das leis serem mais rígidas, como é o caso pedido pelo governo de São Paulo, para o ECA. Ou seja, não tem sentido um jovem de 17 anos praticar um tríplice homicídio, por exemplo, e vai para a Fundação Casa, para ficar no máximo três anos, não fica, questão de um ano, um ano e meio, ele já está na rua, sai sem nenhum antecedente. Corro o risco de contratar esse jovem para trabalhar dentro da minha casa com os meus filhos, porque não tem antecedente. O governador Geraldo Alckmin pediu para aumentar as penas para dez anos, dos crimes mais graves. Então, nós temos que trabalhar na dosimetria e até modificar as leis, né? Nós temos que modificar as leis. As leis estão muito paternalistas no Brasil. Isso também está dentro do trabalho da Frente Parlamentar de Segurança, que o senhor preside, coordena? Exatamente. Dessa linha, da Frente Parlamentar de Segurança, junto com o presidente desta casa, a quem eu faço aqui um grande elogio, nós estamos indo à Brasília para tentar discutir o Pacto Federativo. Não tem como as pessoas terem o procedimento penal igual. A lei de execuções, ela não pode ser igual. Mesmo prender uma pessoa em São Paulo, a dinâmica é diferente. O crime é o mesmo. Se ele cometer um crime de roubar ou matar alguém, o crime é o mesmo. A forma de processar isso, ela tem que ser diferente nos estados. Então, a parte do Código de Processo, por exemplo, deveria ser distribuída para os estados, discutindo o Pacto Federativo. Então, isso a gente está fazendo também via Frente Parlamentar de Segurança. Em que pé está essa discussão do Pacto Federativo, que estava no Senado e a ideia é trazer para o Estado atribuições de competência, especificamente estadual? O que aconteceu no Brasil? No Brasil, o poder que seria o presidencialismo, como a gente gostaria que fosse, se tornou num poder central, onde tudo, os nossos impostos, tudo vai para Brasília e depois é dividido entre os estados. E tem muita anomalia nisso. Por exemplo, os municípios são responsáveis pela maior competência para legislar e para atuar na defesa do cidadão, com saúde, com educação. E ao município, volta a menor parte do que é recolhido. Então, precisa ser discutido o Pacto Federativo. Então, parou um pouco agora, por causa desse problema todo que nós temos em Brasília, mas estava andando muito bem. Espero que isso retome no segundo semestre. O nosso presidente, Fernando Capês, é o presidente do colegiado, dos presidentes das assembleias estaduais. Então, só para não perder, os municípios têm uma boa competência para legislar. Depois, segundo a maior competência, está a União e sobra muito pouco para as assembleias legislativas estaduais. E a ideia é, a Constituição permite, inclusive, trazer mais competência. O Estado poder legislar sobre processos, código de processo penal, código de processo civil, a área do meio ambiente, de sustentabilidade, tudo que for referente a procedimentos. Posso continuar com o código, mas o procedimento ser diferente. O programa Quem Fala na TV termina aqui. Na semana que vem, a gente volta. Até lá.